Bora, vou em frente. O presidente Michel Temer recuou nessa terça-feira da decisão de não conceder o perdão judicial a presos condenados por crimes não violentos e deve, portanto, assinar o polêmico indulto de Natal. A mudança se deu após o presidente ter recebido um parecer da Defensoria Pública da União, assinado pelo Defensor Público-Geral Federal. No documento, Jair Soares Júnior destaca que seria a primeira vez desde a redemocratização do Brasil que não haveria o perdão judicial e lembrou a situação carcerária, com quase 700 mil presos. Zé Maria Trindade, qual será o próximo capítulo dessa novela aí, desse vai e vem de Michel Temer? Bom dia pra você aí em Brasília, Zé. É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Ele deve assinar. Edgar, aqui em Brasília está vazia. Estou me sentindo aqui igual o Chaves. Lembra daquele episódio quando todos foram pra Acapulco? Todo mundo foi pra Acapulco e eu fiquei sozinho aqui. Ficou abandonado. Pois é. Esse indulto está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Entendem dois ministros, pelo menos, o Luiz Fux e a ex-presidente Carmem Lúcia, de que o presidente Michel Temer exagerou no último indulto e dando liberdade, inclusive, não é só liberdade, perdão de penas, inclusive, para quem praticou corrupção e envolvido na Lava Jato. Esse assunto está em discussão no Supremo ainda. Já houve a formação da maioria, mas não a conclusão de julgamento, de que o presidente constitucionalmente pode assinar o tal indulto natalino. A Constituição garante competência exclusiva do presidente. Agora, a ideia dos ministros é definir ali um limite desse indulto, não passando o presidente a legislar sobre matéria penal. Diante desse impasse, o presidente recolheu os flaps e decidiu não assinar nenhum indulto neste ano. Mas foi recomendado a repensar a ideia e assinar o indulto, mesmo que menor, excluindo os que estejam envolvidos na Lava Jato, em corrupção, em crimes graves. E é isso que deve acontecer. O presidente deve assinar o indulto menor hoje. Sim. Bom, Caio, vamos lá. Você leu o parecer do defensor público geral? Você chegou a tomar contato com o documento, com o que está no texto dele, Caio? Ah, eu li trechos, né? De acordo com as notícias aí que circularam a esse respeito. Uma notícia triste, né? Na verdade, né? O que você achou do texto? Segue sendo um insulto de Natal, né? Mesma coisa. Eu fico imaginando se o defensor público geral, né? O doutor Jair Soares, se ele fosse ministro da saúde, né? Como que ele ia resolver as intermináveis filas nos hospitais, né? Acho que ele daria alta para os pacientes. Talvez se ele fosse ministro da educação, diante do mau aproveitamento do nosso alunado no ensino público, ele fizesse algum mecanismo aí de progressão continuada ou de aprovação automática, porque os trechos que eu separei aqui para o ouvinte da PAN falam explicitamente, né? Isso nas palavras do doutor, defensor público geral, que a nossa política criminal visa combater o encarceramento em massa. Então, assim, na verdade, onde que está a preocupação, onde que reside a preocupação do defensor público? É com as vítimas desses criminosos, né? Com a sociedade de bem, né? Não, lógico que não. É sempre com o bandido, né? Aquele conceito de bandidolatria que a gente falou, como se o problema da segurança pública fosse soltar criminosos intempestivamente antes do cumprimento da pena, né? Então, contribuindo ainda mais para o quadro geral de impunidade. É uma obviedade que a situação das penitenciárias, ela está em flagrante violação dos direitos humanos, mas a solução para isso não é soltar esses criminosos, né? E falando sobre a questão do encarceramento em massa, a gente já tratou disso, mas não custa repetir os números, né? A população carcerária do Brasil aí é cerca de 620 mil presos, né? Isso é o que se divulga. Mas quando a gente usa o critério internacional que contabiliza apenas os presos em regime fechado ou os presos provisórios aguardando julgamento, esse número de espenca vai para cerca de 450 mil, né? E o Brasil sai da quarta posição em população carcerária para a 60ª posição. Não é nada demais. 60ª posição, Edgar. Nós somos o quinto país mais populoso do mundo, extremamente violento, e a taxa de encarceramento por 100 mil habitantes fica muito próxima da União Europeia. Então, assim, na verdade, a gente já tratou disso também aqui no Morning Show. O grande problema do Brasil está muito mais relacionado aos mandados de prisão em aberto, que somam mais de meio milhão, do que nesses casos de, enfim, delinquentes que estão presos por cometer crime. É disso que se trata o indulto de Natal. É perdoar a pena, é zerar a dívida do cara com a sociedade. Então, assim, seria lamentável o presidente retroceder nessa decisão dele de não promulgar o indulto e vai na contramão do que a sociedade espera do poder público. Sim.